Hey! Bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso canal. Hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui da exposição que está acontecendo no Museu da Cidade. Então aqui, né? Aqui era tudo mato. Os focas de Tuca Vieira e os textos literários. Vou passar bem rápido aqui, porque eu não quero focar. São dois prédios de exposição. Então, eu quero despertar a curiosidade mesmo para que vocês possam vir aqui e vir ver a exposição, né? Mostrar tudo na sua íntegra, faz ficar fácil, né? Porque aí vocês não se movimentam. E a ideia desse Instagram é fazer com que vocês se movimentem, que vocês possam. Ah, sabe quem é ele? Do Grajaú. Do Grajaú. Do Grajaú. Dos territórios. Entender mesmo, assim. Negros, indígenas e periféricos. Aqui tem uma exposição falando, né? Do Museu Afro Brasileiro, tá aqui. Falando aqui da Feira Preta, né? Que é um dos territórios periféricos pretos, territórios negros, né? Que também hoje ocupa toda a região periférica também. Aqui tá falando da festa, né? Da Nossa Senhora do Rosário, na igreja Nossa Senhora do Rosário na Penha. Zona Leste. E aqui, o Quilombaque, né? Quem conhece também sabe todos os cantos da cidade de São Paulo. Aqui também agora estão os territórios afetos. E resistência. São os espaços pretos. Festival Bichanagô. Ah, olha quem tá aqui. Olha só, Guilherme dá frutuoso. Se vocês não acessam, se vocês não seguem, né? Não acessam, por favor, vem. Babado. Ah, Vicka, também. Eu adoro ver essa galera, né? Se eu amar. Esse botão parece não mudar. As coisas parecem mudar. Mas a gente tem que colocar, porque a gente tem que ver com isso. E olha só quem estão aqui nas fotos. Diretamente da casa... Aparelha, Luizinho. A gente quer ver, a gente quer falar, a gente quer filmar, a gente quer interagir. E é isso. Samba da Vela. Que lindo, tá? Tá lindo mesmo esse memorial. Nossa, falando isso, eu preciso ir novamente no Samba da Vela. Ai, pegou a gente até o 27. Amo. Também da Zona Sul, né? De São Paulo. Embaixadriz do céu. A pegou a gente até o 27. Amo. Gente, tá muito bonita mesmo a exposição. Fluxo. O fluxo eu não conheço. É uma agitação noturna das quebradas. Sinônimo de baile funk. Ah, segue o fluxo. Ai, sim, sim, sim. É sobre. E agora vamos pro tempo do baile black. É isso. Que lindo. Contando a nossa história paulista, né? É sobre. Foi no brau. Que lindo. Que lindo, cara. Foi no Sesc assistir no brau. Muito grave. Muito grave. Tchau, tchau, tchau. Bom, e aqui temos a casa número 1. Também faz parte. Tu é a casa, o beco. Mas não tem que dizer. A periferia do Zona, pelo amor, pela dor, pela cor. Mensagem de Sérgio Vaz. Olha nessa imagem. Fala mais que mil palavras, né? Tá linda a exposição. Adriana, na Borjúnior. E elei o som leite. Adriana Barbosa, na Borjúnior. E elei o som leite. Parabéns, viu? Essa exposição. Atenção. Atenção. oi gente tá na hora da corrente práticas periféricas e tem a melhorar no Rio de 2017, tem noção? olha só! essa exposição lá é muito pra arrepiar né? porque conta muito sobre nossa história, na história preta, acho que mais de hoje, mais de ontem, mais de ontem, mais de ontem, a gente viveu isso, eu vivi boa parte de tudo isso, então pra mim é estar aqui, é saber realmente a história nossa, quanto gente periférica, na periferia, houve nem tudo. E aqui a gente fala moda, movimentos, mídias e literatura, então vamos olhar, né, Marcha das Mulheres Negras, que linda, ver tudo isso, olha só que bonito. Olha só que lindo. Olha, o 4P por aqui, Isaac Silva, Onda Su, Onda Su, Onda Su, o N Cosméticos, Onda Su. Territórios culturais aqui, ocupação nas rodas de samba, ocupações culturais. Que lindo. A loja dos anos 90, e aqui as rodas de samba da comunidade. Beco do samba, uau, fui muito, tô velha, porém jovem, de mentalidade. Bom, e chegamos agora na última parte, que fala sobre grafite. Olha só, e também aqui, essa arte. Olha, bloco afros e teatro negro. Ai, Marcinho, gente, eu arrepio. E, Lu, e não. E, Lu, e não. Vocês tendo aqui. E, Lu, e o Badim, que lindas. E, Lu, e não. Ai, companheiros crespos. Nossa, gente, eu tô arrepiada. Arrepiada. Companheiros capuanos. Companheiros capuanos. Eu trouxia capuanos, né? Vou ser sincera. Vou pronunciar os nomes certos. Uau. Meu Deus, tá lindo. Lindo, 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 lindo. Os pretos na arte visuais, né? E agora vamos à luta sociais, né? A espírita, né? Conta muito sobre a gente. Meu sonho é que a espírita, né? Tem uma dessa daqui, ó. Churrasqueira. E essa daqui também, ó. Eu sempre queria fazer churrasca na casa dos meus pais. E a gente nunca tinha espaço. Espaço, né? Sempre tem. Essas churrasqueiras modernas. A loja virante tá quebrada. E agora vamos pra parte do rap. Hip hop. Amor. Ó, quem conhece, quem conhece, quem conhece? Que incrível. Amor. é isso bom, e é isso aqui eu termino de mostrar pra vocês essa exposição que tá lindíssima que vale a pena vocês virem conferir e também não esquecer de já curtir e se inscrever nesse canal porque é sobre isso também é sobre a gente poder valorizar, né, trabalhos desses, trabalhos dos nossos para os nossos, então vamos até o próximo programa